A Regina fez três, foram três Elenas, o Manuel Carlos, acho que a personificação melhor para o Manéco seria a Regina, para poder escolher, para fazer as três Elenas. E não tem como fugir, a atriz está sempre no meio de polêmicas, de declarações um tanto quanto duvidosas, mas ela foi a grande Helena do Manuel Carlos, para poder fazer três Elenas. Como é que você vê isso, Padir? Como amar as Elenas de Regina Duarte, mas sem esquecer, sem deixar de pensar no que vem acontecendo já há algum tempo com a atriz Regina Duarte? Então, gente, eu, por obrigação profissional, tenho que ficar ocupando um pouco do meu tempo, acompanhando as loucuras da Regina no Instagram. Não são declarações só duvidosas, ela tem difundido notícias falsas, notícias falsas lamentáveis, teve o episódio de duvidar da própria desnutrição dos Yanomami, duvidar que eles estivessem em território brasileiro, são notícias falsas. Me dói o coração, porque eu realmente gosto muito da Helena de Por Amor, especialmente da Helena de Por Amor, gosto muito, gosto muito de Malu Mulher, gosto muito de várias coisas que ela fez na ficção, então eu, como cidadã, preferiria não ver o que a Regina fala hoje, para guardar na minha memória aquela obra que foi deixada ali nessas novelas, principalmente do Manéco, como você falou. Então, preferia não saber, preferia não ver. E me pergunto também, será que o Manéco daria essas helenas a essa figura em que a Regina se tornou, né? Tudo bem, a Regina nunca foi, não é que a gente tenha ali um caso como o da Cássia Kiss, que virou do avesso, né? A Regina sempre foi uma coisa mais anti-Lula mesmo, anti-PT, tudo bem, tudo legítimo, isso não tem nenhum problema. E ela navegava um pouco numa outra via, não na contramão dos seus colegas, né? Então, quando a gente teve todos aqueles artistas no lendário clipe do Lula, de 89, Lula lá, ela fazia campanha para o Covas, quando foi em 2002, ela foi à TV para dizer que tinha medo do Lula. Então, isso está coerente, né? O que a gente não precisava era vê-lo difundindo notícias falsas, realmente, que é uma coisa inadmissível, lamentável, muito, muito, muito desagradável para essa figura que mora na nossa memória afetiva, pelas obras do Manéco e principalmente pela Helena de Por Amor. Eu gosto muito também da Helena da Cristiane Torlone, Mulheres Apaixonadas, que é uma mulher que tem tudo e que resolve se questionar sobre esse tudo, né? Será que eu sou feliz com esse mundo maravilhoso de Cinderela, que era permanente para ela, aparentemente um marido incrível, aparentemente uma casa maravilhosa, e ela resolve resgatar uma história do passado que era com Zé Maia. Então, eu gosto muito também daquela figura, mas eu acho que realmente a Helena da Vera Fischer trazia no enredo, né? Não é nem por obra da própria... Claro que a Vera tem mérito nisso, mas é muito em função do texto, aí a gente volta na fonte do nosso afeto, que é o Manuel Carlos. Então, no caso da Regina em Por Amor ou nas outras novelas, as Helenas habitam muito a nossa memória afetiva, em função do que o autor conseguia trazer com aquelas mulheres, com essas figuras femininas tão incríveis. Tão fortes, né? E eu fico pensando no que faz a gente ser tão encantada pelos textos do Maneco e também, como você bem falou, os temas, né? Eles são atemporais, assim. Você assiste por amor, você fica ali naquele drama total daquela mãe, que vê aquela filha que, num primeiro momento, né? Todo mundo achava a Eduarda chatíssima e mimadíssima e tal. E aí você vê aquela humanidade daquela menina que estava com um casamento quase desfeito, não estava conseguindo engravidar e consegue engravidar. Aquela coisa à toa. E aquele dilema daquela mãe, né? Você dá o seu filho vivo, porque a sua filha não vai mais poder ter filhos de jeito nenhum. Você não sabe o que vai acontecer dali se ela souber que ela não vai ser mãe nunca mais. Em detrimento daquele marido que sempre quis ter filhos, né? Que é o Atílio. Então, assim, é um dilema ali que até hoje, quando você fala e pensa, você fala, meu Deus do céu. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Enfim, tem que fazer a Eduarda crescer, a Eduarda tinha que crescer. O Atílio, coitado, sabendo que tinha um filho, depois não tem mais. Quer dizer, é um imbróguer ali que não deixa nunca de ser tão presente, né? E tantos outros dilemas de todas as outras helenas ali também. Agora, eu queria saber da Lari. Além desses temas todos pertinentes ali de maternidade, de discussão de mãe e filho, tem também uma coisa muito significativa no Maneco, que é o cotidiano. Ele traz...